Como eu explico isso aqui, a posição de oposição com a medida não está quadrada com a posição de governar na placa. Se alguma coisa governar na placa importa uma medida. Mas o que você está? Na situação financeira está uma situação difícil, delicada. Então, mas não é um carro. E o carro está completamente livre. Você não pode sacar nada a fundo, você não pode rincar nada a massa dele. Sin embargo, talvez ele tenha um carro de uma maneira para você sair e fazer coisas. Que o resultado financeira queda igual. Vai subir e vai baixar. Isso é o que nós fazemos com a reforma fiscal. Nós baixamos a tarifa de imposto de entrada, não belastem com o incômodo belastem. Isso custa R$ 4 milhão, mas no mesmo momento, nós ganamos R$ 4 milhão outro caminho. Um ano que nós ganamos, nós ganamos o aumento da tarifa de grande belastem para os no-residentes, para as companhias que têm propriedade comercial, para isso que têm valor de R$ 750 mil. E, não esquece, é o cigarro com o tabaco. Que assim é o que compensa a outro. O que nós fazemos, e aceita o que, em certo momento, eu estava conversando com membros de oposição, e eu estava pensando em que eu estava fazendo R$ 5 milhão do governo. Então, eu estava pensando em que eu estava rebaixando um grupo de gente para o governo do R$ 5 milhão do governo. A nós, não foi a força que está agora aqui. A R$ 5 milhão, que o déficit e a norma não, para sobrar, porque senão não está em nosso problema. Então, o que nós estamos fazendo, nós estamos movendo um pouco. Nós estamos movendo o peso de belastem, com a volta mais grande de belastem em directo, nós estamos movendo o belastem em directo. Aqui, nós queremos que esteja mais justo, para sobrar mais gente, esteja contribuindo ao sistema de belastem, esteja mais eficiente, a placa de R$ 30 é mais fácil, como a gente vai para cobrar belastem em directo. Então, agora, o governo está a sofrer mais ligeiro. Pensei, nós estamos fazendo o ajuste aqui. E seguindo a fase, que está a base de reforma, de envorecção dos direitos à importação e do BBO, nós temos aqui agora, com esse trabalho, se esse trabalho está, mas não é o budget neutral também, ou se tem algo que está cambiando. Mas aqui, se eu estava, nós conseguimos baixar R$ 4 milhão no Umbanda, e R$ 4 milhão nós recuperamos, que é outro passo que nós estamos tomando. Pois pensei, e nota, faz um impacto de bons pressupostos. Coeta uma medida, depende de que eu vou definir a medida. Está verdade. De momento, com gente, seu imposto, está subindo com um florim, eu vou fazer uma medida contra as pessoas. E minha nota gana, e nós vamos abrir, eu sei, está subindo para alguma gente. E, cambia aqui, está subindo para alguma gente. Pero eu estou subindo para alguma gente, porque eu vou baixar para outra gente. Então, eu vou baixar para outra gente, e eu vou ficar sem subir. Ou, eu vou ficar sem fazer nada. Eu vou dizer, eu vou ficar aqui, mas não é que está. Sei também por, mas para mim isso é outra opção. O sistema é demasiado antigo, demasiado complicado, e nós temos um caminho.